Olha, os britânicos se despediram hoje da Rainha Elizabeth. O funeral da monarca atraiu milhares de pessoas a Londres e centenas de autoridades. O presidente Bolsonaro compareceu à cerimônia e o Papa Francisco enviou um representante. Os detalhes agora com o nosso correspondente na Europa, Ailton Sobrinho. Após 11 dias de homenagens, o corpo da Rainha Elizabeth II seguiu nesta segunda-feira para a Capela São Jorge, do Castelo de Windeson, localizado a 40 quilômetros da capital londrina, onde foi sepultado. Antes de seguir para o local, 2 mil convidados, incluindo centenas de chefes de Estado e seus representantes, participaram de uma cerimônia na abadia de Westminster, que foi acompanhada por telões por milhares de pessoas que se acamparam nas ruas de Londres. O último Adeus à Monarca se tornou um evento de maior representatividade diplomática das últimas décadas. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que chegou a Londres neste domingo acompanhado da primeira-dama, participou da cerimônia que também contou com a presença dos presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, além de representantes das realezas da Espanha, Suécia, Luxemburgo, Mônaco e do imperador japonês. Só não foram convidados para o funeral da rainha, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e de outros quatro países, incluindo Venezuela e Síria. O Papa Francisco, que se encontrou com a rainha em 2014, não pôde comparecer ao funeral e foi representado pelo Monsenhor Paulo Gallagher, secretário do Vaticano para as relações com os estados e organizações internacionais. A rainha Elizabeth II morreu no último dia 8 de setembro no Palácio de Balmoral, na Escócia, aos 96 anos de idade, após um reinado de 70 anos, marcado por uma série de eventos históricos. Estima-se que o curso do funeral da monarca tenha sido de aproximadamente 35 milhões de euros, algo em torno de 180 milhões de reais. Direto da França, Hilton Sobrinho para a TV Pai Eterno.